Estou pedindo para manter a ordem, estou pedindo para que todos se mantêm a calma, para que a gente possa ouvir o deputado Rogério Corrêa e depois os pronunciamentos do ministério de Moro. Então, com a palavra, deputado Rogério. E o Dalanhol disse, liguei e ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio, isso é o fim do mundo, ou é trivial. E o senhor disse, a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz. A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro. E no diálogo ficou claro que não tinham provas. Apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para dois e meio, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dalanhol disse o seguinte. Deputado, por favor, eu acho que não acrescenta nada ao parlamento esse tipo de linguajar. Então, está garantida a palavra, mas eu peço apenas que, da mesma maneira que pedirei respeito a todos, deputados, apenas... Não, está segurado o tempo. Apenas para que não cause mais tumulto, a gente tentar utilizar o linguajar apropriado dentro do parlamento. Não, está segurado.